Hoje vamos falar sobre esse grande amigo do peito. Além de muito amoroso e leal, esse pet está ganhando a cada dia mais o coração dos seus donos. Estamos falando do Golden Retriever. Então preste atenção neste vídeo e nessas super dicas. Hoje em dia não se pode discutir sobre a popularidade do Golden Retriever. Pois é fácil explicar que sua popularidade é devido à combinação de seu caráter amigável, beleza e inteligência. Por isso muitas famílias escolhem o Golden Retriever como animal de estimação por serem cães leais e liderados. O Golden Retriever é uma raça de cães que foi desenvolvido na Escócia, no final do século XIX. Sua origem remonta ao trabalho de criação realizado por Sardudle e Majoribanks, mais conhecido como Lord Tweedmult. O programa de criação de Lord Tweedmult foi guiado por recursos específicos. Ele buscava cães com excelente capacidade de recuperação, habilidades de natação, resistência, temperamento amigável e inteligência. Ao longo de várias décadas, ele selecionou cuidadosamente os cães que melhor se adequavam a essas características desejadas. O resultado desse trabalho de criação foi o Golden Retriever, uma raça que rapidamente ganhou popularidade como cão de caça e de companhia. Inicialmente, eles eram conhecidos como Retriever Amarelo ou Yellow Retriever. Em 1913, o nome oficial da raça foi estabelecido como Golden Retriever. Os Golden Retrievers foram reconhecidos pelo Kennel Club, Reino Unido, em 1903 e pelo American Kennel Club, Estados Unidos, em 1925. Desde então, eles têm sido amplamente apreciados em todo o mundo, tanto como cães de trabalho quanto como animais de estimação. A origem cuidadosamente iniciada e o trabalho de seleção realizado por Lord Tweedmult deu origem a uma raça amigável, inteligente e dedicada, que se tornou uma das mais populares em muitos países. Sua história fascinante contribui para os direitos e o preço que muitas pessoas têm pelos Golden Retriever atualmente. O Golden Retriever é geralmente uma raça saudável, mas como em qualquer raça de cães, existem algumas condições de saúde que são mais comuns. A expectativa de vida média de um Golden Retriever varia de 10 a 12 anos, mas alguns indivíduos podem viver mais tempo com os devidos cuidados. Aqui estão algumas informações sobre a saúde do Golden Retriever. Desplasia de quadril e cotovelo. Essas são condições hereditárias em que as articulações do quadril e do cotovelo podem se desenvolver de forma anormal, levando a problemas de mobilidade e dor. Exames de raio-x podem ser realizados para detectar essas condições, e a seleção de cuidadosa dos pais pode ajudar a reduzir a incidência desses problemas. Problemas Oculares O Golden Retriever está predisposto a algumas condições oculares, como catarata, atrofia progressiva da retina, APR, e distrofia da córnea. Exames oculares regulares com um veterinário oftalmologista podem ajudar a identificar essas condições precocemente. Obesidade O Golden Retriever pode ser tolerante a ganhar peso, o que pode levar a problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e problemas nas articulações. Uma dieta equilibrada, exercícios regulares e controle adequado da alimentação são essenciais para manter um peso saudável. É importante ressaltar que nem todos os Golden Retriever desenvolvem essas condições de saúde e muitos cães vivem uma vida saudável e feliz. No entanto, é crucial estar atento aos sinais de alerta, fazer exames regulares com o veterinário e fornecer cuidados adequados para garantir a saúde e o bem-estar do seu Golden Retriever. Então agora que você já sabe as principais características do Golden, já pode pesar em adotar um lindo pet desse para você. Gostou do vídeo então deixa o like e se inscreva no canal.